Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente Estamos no Centro Cultural de Jacobina Para falar com o Diretor de Cultura Celso Santos Sobre os recursos da Lei Aldi Blanc para a cultura local Celso, artistas estiveram buscando a Prefeitura Municipal de Jacobina Insatisfeitos e não terem sido beneficiados Como você tem buscado resolver esta questão? Olá Otto, olá Augusto, olá ouvintes e internautas da TV Augusto Urgente Então, desde a semana passada que a gente vem recebendo protocolos de ofício aqui Pelos artistas querendo saber, esclarecimentos Como se deu o processo da Lei Aldi Blanc aqui em Jacobina Então, o que sabemos é que no final de dezembro do ano passado Todos esses recursos foram aplicados O total de 585 mil que veio para o município de Jacobina Parte de 264 mil foram contemplados Através de editais Os artistas e instituições aqui da sede do município E a outra parte da verba, o valor de 314 mil Foi para a aquisição de equipamentos para montagem de um estúdio popular E equipamentos para transmissão de lives pelos artistas Inclusive os artistas, eles reclamam Esse recurso não poderia ser utilizado na compra de materiais A possibilidade desse recurso ser restituído? Veja bem, o que temos em mãos são essas informações Informações essas que a gente procurou apoio do jurídico Para que a gente pudesse dar continuidade a esse projeto É um projeto emergencial É um projeto que veio realmente para ser utilizado Para pagamento desse recurso de forma emergencial Como gerou esse impasse E a gente sabe que, além dos ofícios protocolados aqui na nossa diretoria Foi também protocolado administrativamente na prefeitura Como já gerou um processo administrativo por parte dos artistas A gente está aguardando um retorno do jurídico Com parecer técnico Explicando como vai ser o procedimento do Aravante Algo mais que você queira acrescentar para a nossa reportagem? Sim, eu quero dizer para os artistas E dizer para a sua equipe Que estamos abertos para prestar qualquer esclarecimento Para quem quer que venha aqui na diretoria de cultura Aqui no Centro Cultural E que ainda não me manifestei em público Aguardando esse parecer técnico por parte do jurídico Então, a gente está aguardando toda essa movimentação Como vocês vieram aqui Atrás desses esclarecimentos Assim, eu estou passando Agradeço aqui a vinda de vocês E estamos abertos aqui Pode chegar um grupo de artistas Pode chegar um artista Todos que chegarem vão receber a explicação De como ocorreu De quem quer apertar E como vai ser futuramente Só depois desse parecer Com as imagens de Luiz Jesus Otto Moreno Para a Rota da Notícia Música Música Legenda Adriana Zanotto